e sejam muito bem-vindos a estratégia latino-americana de inteligência artificial hoje conversa com ela e a satisfação e prazer de receber o professor Fábio Borges é o título da palestra do professor será a proteção de dados no contexto da inteligência artificial o professor Fábio é diretor e professor diretor do laboratório além de ser professor é diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica onde ministra cursos para alunos de doutorado em modelagem computacional ele atua nas áreas de segurança e privacidade inteligência artificial redes inteligentes computação de alto desempenho algoritmos ele é autor do livro on privacy preserving protocols for smart metering systems security and privacy and smart grids além disso é coautor com o professor Raul e Pereira do livro statistical learning using neural networks a guide for statisticians and data scientists with Python ele recebeu os títulos de doutor em engenharia pelo departamento de ciências de computação da ciú Darmastadit professor depois pode me corrigir a pronúncia ele é mestre em modelagem computacional pelo NCC e bacharel em matemática pela Universidade Estadual de Londrina UEL ele também é membro sênior do do Instituto of Electrical and Electronics Engineers IEEI e recebeu o prêmio Latin America Distinguished Service Award do Instituto do IEEI e as IEEI Communications Society é pra discutir com o professor nós vamos ter um formato de uma palestra e nós trouxemos convidados muito especiais hoje para debater a sequência da palestra o tema que a inteligência a proteção de dados e no contexto da inteligência artificial nós convidamos o professor Luiz Viana que é médico biopsicista e presidente da estratégia latino-americana de Inteligência Artificial. A Fabiana Cunha, que é designer e também cofundadora da Estratégia Latina de LIA. A Priscila Matsushita, que é advogada, bioeticista e cofundadora de LIA. E uma convidada muito especial, que é a Juliana Gomes, que é engenheira biomédica, professora e pesquisadora do Laboratório de Computação Biomédica. Essa entrevista tem o apoio, a parceria e a coprodução de Outras Palavras e da Universidade Federal de Mato Grosso, por meio de sua pró-reitoria de Extensão, Cultura e Vivência, PROCEF. Então, professor Fábio, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Luiz, Fabiana, Priscila, Juliana, muito obrigado por aceitar esse convite de realizar essa palestra, que é tão importante nos momentos que nós estamos vivendo hoje de uma exponencial, de um exponencial crescimento da inteligência artificial nas nossas vidas. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigado, Fabiana. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer estar discutindo esse tema com vocês. Eu também tenho perguntas para fazer para especialista aqui, né, na banca, biomédicos e área de saúde, psicologia. Vamos lá. Está aparecendo para vocês? Sim. Carregando. Tá. Aqui é o LNCC, né? Nós somos um órgão do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E vou falar brevemente aqui sobre IA, então depois a gente discute mais com profundidade. Mas antes de começar, eu acho que é legal, é bacana a gente ter um conceito meio histórico, né? Então, por exemplo, Aristóteles, ele já falava, deixou escrito, que se você tem uma máquina que ela tem uma certa inteligência, ela decide o que ela vai fazer, ela tem poder de decisão, você não precisa mais ou dos aprendizes para os mestres ou dos escravos para os senhores. Quer dizer, na verdade, é uma questão, afeta o aprendizado, todo o ensino, o sistema de ensino, e afeta todo o sistema de trabalho da sociedade. É interessante também, Agostinho, muito próximo, ele escreveu um livro bem bacana, que chama Confissões, e nesse livro ele brevemente fala sobre número, e ele começa a questionar o que é o número. e o número parece uma coisa mágica, é um sistema numérico, que é uma coisa natural para a gente, que a gente aprende lá, não sei lá, 5, 6 anos de idade, 3, ele começa a questionar, ele vê inteligência, ele vê coisas por trás dos números. E aí, se você for olhar Pascal, por exemplo, foi, ele construiu, foi uma pessoa que construiu também filósofo, matemático, mas foi uma pessoa que construiu a primeira máquina de calcular que tinha soma e subtração. E aí, ele falava, olha, essa máquina já parece com o cérebro, ele é a coisa mais próxima do cérebro, inteligente. Depois veio o Leibniz, que fez as quatro operações básicas, melhorou a máquina, que é o pai do cálculo diferencial integral de multivariáveis, e mais tarde, Babbage fez uma máquina também, que a diferença é que ela é analítica. Qual que é a diferença da máquina analítica para as outras máquinas calculadoras, por exemplo? A grande diferença de um computador, que começa com Babbage, e de uma calculadora, é a questão de ser analítica, é simplesmente um IF. Se tal coisa, então tal coisa. Então, é simplesmente isso. E aí, a ADA, a primeira programadora, desenvolveu o primeiro programa, um século antes dos computadores florescerem, George Bully escreveu a lógica booleana, um século antes. E ele escreveu, olha, se alguém tiver alguma aplicação para isso, me avisa, estou procurando para que serve essa teoria, essa álgebra matemática. John Paul Neumann, ele trabalhou na estrutura do computador, como nós temos hoje, memória, processamento, tudo separado, ele trabalhou nessa estrutura. Veja que todos eles, até então, eles discutem que os trabalhos deles estão relacionados com a inteligência, eles discutem isso. Alan Ture, já é mais famoso, tem até filme, ele também questiona isso, ele fala, olha, o que é inteligência, né? O que que... Por que que uma máquina não é inteligente? Se uma máquina tem uma inteligência diferente, você fala que ela não é inteligente, só porque ela é diferente da forma como você pensa, ela pode ser inteligente da forma dela. Então, esse é o discurso de Alan Ture, ele foi muito importante na formalização, na teoria de como a computação funciona. Em 64, surgiu a Elisa. A Elisa foi o primeiro chat, chatbot, que a gente fala, né? Um sistema computacional que você escreve e conversa com ele. E naquela época, em 64, as pessoas pensavam que estavam conversando com uma outra pessoa, não acreditavam que era uma máquina. Muita gente não acreditava que era uma máquina. Aí vieram vários estudos, né? Foi fácil aplicar o chamado teste de Ture para verificar se é uma máquina ou não. Tem um filme, eu acho que o nome do filme da Alan Ture é O Jogo da Imitação, porque é sempre a máquina tentando imitar o ser humano. A máquina que eu digo, o desenvolvimento da inteligência artificial, a programação, os softwares, tentando imitar o ser humano. Eu até brinco que é 31 de novembro do ano passado, foi lançado o chat EPT, porque certamente isso já existia há muito mais tempo. Ele passou no teste de Ture. A gente não consegue mais extinguir. Diferente da Elisa, que era evidente que você estava conversando com uma máquina quando você aplicava algum tipo de teste, a partir do chat EPT, você não consegue mais distinguir se você está falando com uma máquina ou com o ser humano. Claro que você distingua algumas coisas, alguns padrões, como por exemplo, o ser humano erra, a máquina erra menos. Mas em termos de conhecimento ou de conversa, de assunto, que é um assunto que não vai ficar repetido, é um assunto que você toda hora pode levar a uma nova conversa, você já não consegue mais distinguir isso. E aí a gente brinca aqui, eu coloquei o Fábio 2003 em uma outra transparência, porque tem um monte de Fábio aqui no laboratório trabalhando com inteligência artificial, tem vários pesquisadores, eu até brinco que os alunos são os Mateus e os professores são os Fábios. Tem um monte de Fábio trabalhando com inteligência artificial e a gente se pergunta, né, o que é vida inteligente? Então depois eu queria perguntar para o pessoal aí da psicologia, saúde, o que é vida inteligente? A gente não sabe, não existe uma definição clara nem do que é vida, nem do que é inteligência. E mais complicado que isso, existem alguns artigos mais recentes que mostram que, por exemplo, a gente não consegue medir taxa de aprendizado. A gente até tem uma taxa de aprendizado nos algoritmos, mas a gente não consegue medir se um sistema aprendeu mais que o outro, isso não é que a gente não sabe como medir, a gente nunca vai saber como medir. Isso é um resultado muito forte. Bom, aí você fala, poxa, não sei nada, né, a gente não sabe nada de inteligência artificial. Não é bem assim. A gente sabe, por exemplo, você tem uma função, você maximiza aquela função, você minimiza aquela função, você consegue realmente entender alguns casos específicos e mostrar a convergência daquilo. Ah, eu sei que o gradiente descendente, por exemplo, tem uma convergência de ordem quadrática e tal. Então, existe estudos sobre isso e a gente entende isso. Mas a questão é que o que é interessante quando a gente corre risco e a gente perde o controle. O chat GPT é interessante não é porque todas as respostas que você coloca uma pergunta, ele está programado para dar exatamente aquela resposta. Não é isso. Ele é interessante porque a gente não sabe o que está lá dentro. Ele é interessante porque ele pode falar uma coisa não esperada. Então, as questões interessantes da inteligência artificial estão justamente onde a gente perde o controle. Isso é uma coisa que chama a atenção. Mas porque o ser humano é assim. Bom, isso aqui eu tirei do nosso livro com o Pereira e o Raul, o professor Basílio e o Raul, de inteligência artificial. Então, só para ter um panorama da inteligência artificial, Então, por exemplo, a gente trabalha mais ali com... Eu, particularmente, estou mais interessado em redes neurais, que é uma pequena área da inteligência artificial, mas é a área que mais se assemelha com o... É o modelo do cérebro humano. É a área onde está todo mundo falando ultimamente. Mas existem várias áreas. Bom, como começou isso? Então, a gente tem um modelo do cérebro. O modelo lá, você tem os dentritos, os axons. Você recebe as informações, tem um potencial e você explode em algum momento. Em particular, é a sinapse. Como eu falei, tem aquele potencial. E ali acontecem várias coisas. Você tem elementos químicos, como um bem famoso, a serotonina, onde você tem uma recaptação, onde você não tem só um fluxo, ele recapta o elemento químico para novamente ter essa liberação. Então, você tem um limiar onde você ativa ou desativa isso. Então, a rede neural artificial, o que se faz, é tentar imitar o que o cérebro faz. Tentar imitar o que é feito no nosso cérebro. A gente não sabe realmente como o cérebro funciona. Todos os detalhes. Existem vários tipos de células. Existem células especialistas de uma coisa para a outra. Sim, é uma arquitetura bem complexa. Mas o que é mais básico nessa arquitetura, até onde cientificamente nós sabemos, é a questão da sinapse, que é ali que está o nosso pensamento. Então, na rede neural artificial, a gente faz exatamente isso. A gente vai somando, como se fosse, a gente chama, um produto notável. A gente faz somas e multiplicações com peso, como se fosse uma soma ponderada. Tem uma função de ativação, que daí depende do tipo de problema que você tem, que é essa barrinha que eu estou chamando de função de ativação. Então, você tem um somatório, uma função de ativação. E essa função de ativação, ela vai decidir se isso explode ou não. Se atingiu esse potencial e passa para a próxima camada, passa... É interessante também que a gente tem aqui camadas. Você tem uma camada de entrada, lá no outro lado você tem uma camada de saída e no meio você pode ter várias camadas ocultas. Então, assim, para o pessoal da psicologia, isso é o subconsciente. Então, assim, você tem a entrada, você tem a saída, você tem alguma coisa ali no meio que não é exatamente a saída da rede, que não é exatamente a entrada e ele vai processar tudo aquilo. Então, o mais paralelo aí que a gente pode imaginar é o subconsciente. Eu até falei da taxa de aprendizado, que a gente não pode medir exatamente o que é aprendizado, mas no algoritmo, por exemplo, de convergência, que a gente... Porque você tem que treinar essa rede. A rede que eu mostrei aqui, você pode imaginar que ela já está treinada, você tem a entrada e saída, mas a primeira vez, ela tem uma entrada e saída e ela sai uma saída toda errada. Então, eu tenho que falar para ela, olha só, saiu tudo errado aqui, dou a entrada de novo, e vamos mudar esses pesos, esses somatórios, para que isso tenha uma saída mais próxima do que eu quero. Como é que funciona isso? O algoritmo, basicamente, você tem uma variação desses pesos, de cada aresta ali no grafo da rede, você tem a variação do erro dividido pela variação do peso. Na frente, você tem esse neta que a gente chama de taxa de aprendizagem, que é o quão rápido ele vai convergir. Eu não posso colocar uma taxa muito alta, porque senão ele vai pular. Se eu quero chegar em um ponto X, e ele vai dando pulos grandes, ele não consegue nunca chegar naquele ponto pequenininho. Mas se eu colocar um número muito pequeno, aí a minha convergência é muito lenta, eu vou chegar naquele ponto depois de muito tempo. Eu posso também mudar essa taxa ao longo do algoritmo. Então, só para dar uma ideia, um algoritmo tão falado, que é o mais usado para treinar as redes, o gradiente descendente, a ideia é essa, de como ele funciona. Bom, aí eu tenho vários modelos. Antigamente a gente chamava de estruturas de rede, hoje a gente fala de modelos. Eu posso ter uma, simplesmente um único neurônio, a gente pode chamar de um perceptron, um neurônio artificial. E aí, por muitos anos, a inteligência artificial ficou parada, ninguém estava interessado em pesquisar, porque simplesmente foi mostrado que um perceptron não resolve um problema de um ou exclusivo. Veja, até hoje as pessoas têm problema com ou e, ou exclusivo, o ser humano tem esse problema. Criança tem problema até com não, não entende bem o que é não. Um neurônio sozinho também não consegue resolver um problema de um ou exclusivo. Mas se você já for para dois neurônios, você consegue, se você for para três neurônios, ou três, perdão, camadas, você consegue. Bom, existem vários resultados aí. Vamos em frente. Só falando rapidamente, historicamente, alguns modelos importantes, por exemplo, FitForward, simplesmente aquela rede que vai direto, ela não volta, ela só vai para frente, só vai passando um para o próximo. Uma recorrente, como eu já falei de serotonina, ela tem uma recaptação, ela volta para a entrada. Você tem um tipo de recorrente muito famoso, que é o LSTN, que é muito usado em sequências, sequências baseadas no tempo, time series, conhecido na literatura. Você tem a convolucional, por exemplo, que é usado por muita imagem, então, eu quero saber, por exemplo, nessa imagem, aonde tem alguma coisa, e ela vai varrendo os pedaços da imagem. E você tem misturas, né, eu quero usar uma convolucional com LSTM, você vai tendo várias misturas. Um tipo que não é só uma rede, uma família, ou pelo menos duas redes, são redes adversárias, e aí, que é muito famoso, que mudou muito, esse trabalho mudou muito o que a gente conhece hoje de redes neurais, os resultados que nós temos hoje. E aí, quem quiser saber mais, eu convido a buscar um trabalho que eu orientei de graduação sobre redes neurais aplicadas ao jogo da velha 3D em pinos. Então, a gente já fazia, alguns anos atrás, a gente já usava esse tipo de tecnologia, fazia uma rede, jogar contra a outra, mas, no caso, a GAN, ele chama discriminante, a gente chamava, no trabalho, a gente chama juiz, mas, se você olhar lá, as ideias são as mesmas. Um outro modelo, que a gente chama Transformers, que ele codifica, ele foi usado para texto, o chat EPT, por exemplo, ele foi usado para texto, ele codifica o texto, mas, ele dá um peso para cada palavra. Qual palavra é mais importante nessa frase, para dar mais atenção para essa palavra? O que é mais importante? E aí, você tem um generativo, onde você vai colocar redes, treinando ali, para, decidir qual que é o peso, porque eu não tenho esse outro lado, qual é o peso de cada palavra. E aí, por exemplo, o GPT já vem desse nome, porque ele é pre-training, você faz um treinamento anterior, e você usa o que já se conhece para gerar uma nova rede. e, finalmente, a gente chega nos large, lá nos models, que é o que está todo mundo falando hoje, que são modelos, diversos modelos, várias variações, para treinar modelos de linguagem. Porque, já se sabe, por exemplo, há anos, que uma rede neural pode identificar foto melhor que o ser humano. Ela pode identificar uma foto de uma pessoa quando era nova, quando é mais velha, quando é melhor do que o ser humano na média. Ele pode reconhecer animais melhor que um veterinário treinado para reconhecer os animais. Então, já se tem vários resultados onde as redes neurais, especificamente, já conseguiam fazer coisas melhores que o ser humano há alguns anos. Há muitos anos, mas há alguns anos, pelo menos, mais de cinco anos. Agora, o que chamou a atenção foi quando você começou a mexer com a linguagem, porque daí as pessoas parecem que estão falando com outra pessoa. Mas, particularmente, trabalhar com imagem também é difícil, também é um trabalho pesado, entre outros. E um outro, dos anos 80, um trabalho, uma arquitetura, um modelo dos anos 80, que é pouco falado, mas é muito interessante que, basicamente, toda defesa do doutorado que eu participo, as pessoas falam assim, ah, eu tive esse problema porque eu não tinha dados rotulados, ah, eu tinha esse problema no hospital porque eu não sabia se aquela pessoa que tinha essas características, se era doença X ou Y, então, não estava rotulado, não podia treinar a rede. Bom, já nos anos 80, existe uma arquitetura, Self-Organizing Maps, alguns chamam de Field Maps, alguns outros nomes, que é longo, não importa, o som, que é muito conhecido dessa forma, é uma arquitetura que você pode fazer com Machine Learning sem redes neurais, mas você pode fazer normal com redes neurais, onde você não precisa treinar a rede, ela vai treinando e aprendendo sozinho, ela é não supervisionada. Então, a gente tem um exemplo lá no nosso livro, isso é do nosso livro, é onde ele organiza um guarda-roupa, né, então, simplesmente, a rede não sabe o que é um sapato, o que é uma jaqueta, o que é uma calça, mas como você pode ver, depois de algumas épocas, algumas interações, a rede começa a convergir, começa a colocar coisas parecidas, bolsas perto de bolsas, perto de mala, começa a colocar, então, por exemplo, se eu tenho um exemplo clássico, eu tenho os números, né, digitais, escritos à mão, digitais, não, run-write, né, escritos à mão, e eu quero identificar se é o número 1, se é o número 2, aí a pessoa fala assim, ah, mas eu não tenho banco de dados grande o suficiente, o outro lado, qual é a letra? Não tem problema, porque você pode simplesmente organizar isso, e aí você chega para um grupo e fala assim, ah, isso aqui é a letra A, ou isso aqui é o número 1, isso aqui é o número 2, e o resto, tudo vai ser classificado automaticamente como o número 1, o número 2, tá, isso aí é dos anos 80, não é coisa recente, não. Bom, vamos lá. então você pode ter várias formas de rede, você pode ter redes de rede, por exemplo, você pode ter uma arquitetura onde você tem a entrada aqui, por exemplo, 1 e 2, tem duas entradas, e você tem uma rede lá que faz o, você tem uma outra rede que faz a porta lógica not end, NAND, uma outra que faz o END, quer dizer, essas três redes formam o O exclusivo, então você pode fazer composições de rede como você faz composições em circuitos, e aí eu coloquei o NAND aqui porque é um resultado que parece bobo, mas é interessantíssimo, o que uma rede neural pode fazer em relação a um computador, na verdade, a gente não sabe exatamente o que um computador pode fazer, a gente tem lá, por exemplo, máquina de Turing, o Labda Calculo, que é um método para mostrar o que você pode computar, o que é computável, o que não é computável, mas a gente sabe todos os algoritmos, é impossível você saber todo tipo de algoritmo, você tem uma ideia do que é computável e o que não é computável, e uma rede neural ela pode computar a porta NAND, e a porta NAND é uma porta que a gente diz em lógica que ela é completa, ou seja, basta um computador com portas NAND que ele faz tudo que qualquer outro computador faz, você pode construir qualquer tipo de computador, inclusive quântico, com porta NAND ele faz a mesma coisa, pode mudar a velocidade, mas ele faz, ele dá o mesmo resultado, então um computador quântico faz a mesma coisa que um computador clássico e uma rede neural faz a mesma coisa que um computador quântico, um computador clássico, eles fazem tudo a mesma coisa, a gente só não sabe o que eles fazem, mas eles fazem a mesma coisa. Bom, e aí a gente entra mais especificamente no ponto nosso aqui que é a proteção de dados com redes neurais ou com inteligência artificial, uma técnica muito usada que é onde eu vou focar mais, existem várias outras coisas, é Federated Learning, por exemplo, que não necessariamente tem que ser paralelo, que é mais do que um processamento distribuído, ele é federado, é o conceito de federado, então cada um vai tomar conta do seu pedacinho aqui, e aí você pode ter muitos dados, você pode proteger a privacidade, isso ajuda na transmissão na largura de banda que a gente chama em redes de computadores, nessa transmissão, na latência, o tempo que isso demora, o custo para você transmitir esses dados e até a viabilidade de fazer isso, porque imagina, se eu fosse receber dados de todos os celulares do planeta, é inviável eu receber todos esses dados, agora, se existem redes orais em cada celular e eles aprendem e envia só o aprendizado, não envia os dados, a foto da pessoa, não envia o que você está digitando, mas envia o aprendizado sobre cada pessoa, isso já é viável, isso é usado, perdão, e aí você tem duas técnicas, praticamente, dois tipos, cross device, onde você, como eu dei o exemplo aqui dos celulares, ou cross cilos, que é a diferença, a grande diferença aqui é quando você tem grandes instituições que querem trocar informações sem trocar dados, então imagino que eu tenho grandes hospitais ou redes de hospitais ou planos de saúde, onde eu falo assim, olha, eu quero, eu acho que é muito importante nós trocarmos dados sobre as pessoas que estão com problemas parecidos aí com resfriado e outras coisas, mas eu não quero disponibilizar os dados das pessoas, eu não quero disponibilizar a minha base de dados por várias razões, desde razões comerciais, eu não quero que você conheça meus clientes, até razões de privacidade para cada um dos pacientes, não quero disponibilizar, então eu posso fazer um federated learning entre os planos de saúde e eles podem trocar informações ou trocar aprendizagem que eles aprendem com as bases de dados deles, sem precisar liberar os dados, então isso é um tipo de técnica, né? Então a ideia central é que eles vão receber os modelos, os modelos das redes neurais, as estruturas das redes neurais, vão alterar os pesos e vão dar os dados agregados, então ele vai dar um aprendizado, olha só, a pessoa que está com adenovírus, ele tem essa característica, uma pessoa que está com covid, já é um pouco diferente, uma pessoa que está com gripe ou influenza, tem essa diferença, então você aprende essas diferenças sem precisar liberar os dados de todos, né? Quando você faz análise nos dados, dados puros, diretamente, no local, no local, a gente chama de Federated Analytics, que a gente tenta evitar isso, por exemplo, supondo que a gente tem aqui um servidor, e a gente tem clientes, perdão, e eles querem aprender alguma coisa, querem compartilhar esse aprendizado, é importante, por exemplo, por causa de saúde pública, mas eles não querem liberar as informações, quebrar a privacidade dos seus usuários, então, por exemplo, o servidor, a agência de saúde, algum ente, cria um modelo, manda para o cliente, ele vai lá, atualiza os pesos, muda toda a rede oral, tal, treina a rede, manda de volta para o servidor, o servidor manda para o outro cliente, ele ajusta os pesos, e daria para fazer isso várias vezes, ele poderia ir ajustando os pesos, e, da forma que achar quantas vezes for necessária, sem maiores problemas, mas existe aqui um problema, por exemplo, imagina que você só tem um cliente, você não tem dois clientes, o que acontece quando você só tem um cliente? o servidor vai aprender todo aprendizado é de um único cliente, não tem um outro, ele sabe, outra coisa, se um deles, ele fala assim, olha, eu quero aprender aqui, mas eu vou, eu vou ser maldoso, eu vou introduzir uma informação errada para os meus concorrentes não aprenderem isso, então, eu vou tentar aprender o máximo e vou introduzir informação errada, eu sei que isso está errado, então, isso é um outro problema dessa técnica. Então, existem alguns ataques, como eu falei, o Deceptive Client, ele está colocando informações erradas, está fazendo uma coisa errada, uma coisa que surpreendeu algumas pessoas é que é possível, dado o modelo, os gradientes, dado os pesos da rede neural, eu posso simplesmente inferir informações, eu posso até recuperar imagens dos pesos, então, você vê um grafo e você recupera uma imagem daquele grafo, lá, olha aqui, aqui tinha uma imagem de tal pessoa, eu posso até recuperar a imagem, e eu posso usar uma técnica que chama De-Anonimization, são várias técnicas aqui envolvidas. Bom, toda solução, a gente entende que é baseada em agregação, basta fazer algum tipo de agregação, em vez de ter os dados ou as fotos de uma pessoa, não, você vai pegar, agregar dados, quanto mais dados agregados, mais difícil de entenderem o que está acontecendo, um atacante entender, por exemplo, uma técnica muito usada para agregação de dados é criptografia homomófica, homomófica em criptom. É uma outra técnica mais ampla são de cinetes, que eu vou falar sobre essas duas brevemente. Existem outras técnicas que eu não vou entrar aqui no mérito da questão, mas tem um, tem um trabalho de mestrado orientando uma aluna doutorado, trabalha com Secure Multipart Competing, computação segura de múltiplas partes, e já tem na literatura e trabalhos dela, onde ela usa essa técnica para resolver um sistema de equações diferenciais, por exemplo, sobre a COVID. Então, a gente quer saber como a COVID se propaga, hoje tem tantas pessoas doentes, como é que vai ser amanhã? Vai ter menos, vai ter mais? Qual é a expectativa de morte? Qual é a expectativa de internações? Então, a gente usa essa técnica, por exemplo, poderia ter usado de cinetes, poderia ter usado homomófica em criptomais, com ela a gente está estudando essa técnica, para resolver esse sistema de equações diferenciais, para justamente entender como se propaga as doenças, por exemplo. Então, vou falar um pouco primeiro sobre de cinetes. Imagina, você tem lá dois celulares, por exemplo. aí você tem dois celulares, aí você quer mandar uma informação de um celular, você quer mandar a informação de um outro celular para um servidor, naquele caso que eu estava dando. aí simplesmente um celular soma um valor estranho, uma informação aleatória, e o outro celular e manda. Só que esse servidor não sabe qual é esse valor aleatório, mas o outro celular sabe, então o que ele faz? Ele subtrai esse valor aleatório e manda. Ora, o que vai chegar do outro lado? quando ele somar as duas coisas, ele simplesmente tem a soma, a agregação das duas coisas, ele não tem informação sobre o celular A ou o celular B. Isso é um meio bobinho, assim, a forma mais simples de explicar, mas você consegue fazer coisas muito complicadas com esse princípio. Então, esse é um princípio antigo também, dos anos 80, que a gente vai colocando coisas mais complexas. Em geral, essa é a equação que a gente usa para encriptar uma mensagem ou um conjunto de mensagens onde você tem um somatório, a gente usa uma função de hash, a gente está falando, uma chave e agrega a um momento, o timestamp, a um momento que você está fazendo a sua operação de hash. Então, essa aqui é a forma geral, só para uma visão de como é isso. Bom, imagina que você tem agora, quem já ouviu falar de homomorfismo, então, a criptografia homomórfica é exatamente isso. Você tem um conjunto e você tem uma operação. Aí você tem um outro conjunto que tem a outra operação, mas existe uma função que leva uma operação na outra, ou melhor, um conjunto no outro. Então, você vai do A e vai para F de A. Você tem um elemento B num conjunto, você vai para o F de B no outro conjunto. De tal forma, se você pegar F de... Aqui está errado, não é BB, é A, B, vai ser igual a F de A operado no outro conjunto com F de B. Então, você preserva, de certa forma, a operação. Você pode ter um homomorfismo numa operação, você pode ter um homomorfismo em duas operações, no mesmo conjunto. Se tiver em duas operações, a gente disse que é Full Homomorphic Encryption, que é uma operação... que você pode, na verdade, quando é Full, você pode processar qualquer coisa. Você processa aquela porta que eu falei, que é a porta NAND, e você faz qualquer coisa criptografada. isso é um resultado interessante. Você pode fazer qualquer coisa com criptografia ou sem criptografia. Então, a ideia aqui, um gráfico de um aluno meu, é você ter um modelo físico, você cifra com uma chave, passa para um computador, o computador processa, cifrado, sem saber o que ele está fazendo. Quando eu falo isso, algumas pessoas falam isso é matemágica, não é matemágica. aí ele não sabe o que ele está fazendo, ele processou os dados cifrados, e aí depois você decifra com a chave, ele manda o modelo de volta, você decifra e você tem a solução. Então, na prática, é como se eu tenho meus exames médicos, vou voltar aqui um exemplo mais claro de saúde, que está na moda, eu tenho os exames médicos e eu quero saber se eu tenho propensão ou se eu tenho uma doença, eu quero saber se eu tenho vários exames níveis no sangue, não sei, eu pego tudo isso, cifro e mando, coloco lá no site. do hospital, do plano de saúde, de algum provedor de informações médicas, eu cifro, coloco lá e recebo o dado cifrado. Recebo, só eu sei decifrar, porque só eu tenho a chave privada, eu decifro, quando eu decifro, eu falo assim, opa, eu tenho tal propensão a tal doença, eu tenho ou não tal doença, eu estou saudável ou não, quer dizer, eu tenho minha privacidade garantida, eu sei da minha situação, ninguém mais sabe da minha situação, porque os dados foram cifrados. Claro que existem várias coisas ali, não adianta nada eu cifrar os dados e se o laboratório que coletou o sangue disponibilizar esses dados, quer dizer, existem vários desafios envolvidos com isso, mas o que eu quero dizer é que é possível você trabalhar com dados cifrados, existe um custo, por exemplo, quando isso começou era na hora de mil vezes mais lento do que o dado não cifrado. Algumas aplicações que demoram dias são viáveis esperar mil dias, algumas aplicações, caso aí de saúde, como por exemplo, tem algumas que demoram milissegundos, então você esperar um segundo não tem problema, esperar um segundo para ter a resposta. isso também quando começou era um mil, já tem alguns trabalhos que ganharam, tiveram speedup, ganharam, ficaram 100 vezes mais rápido, ou seja, dependendo da questão você já está aí 10 vezes mais lento para trabalhar com criptografia, ou seja, se você tem um modelo que demora um dia, ele vai demorar 10 dias, agora se ele demora microsegundos, ele vai demorar 10 microsegundos, então, diferença nenhuma. Bom, você pode treinar a rede com dados cifrados, você pode fazer tudo cifrado, mas isso está muito trabalho, isso é um dos problemas que vai ficar muito lento, porque treinar uma rede já é lento em geral, mas uma vez que a rede está treinada, é muito, muito fácil e muito rápido você cifrar a rede como um todo e trabalhar com dados cifrados, tá? Então, como é que funciona isso? Então, por exemplo, a entrada, vamos supor, você tem três entradas aqui, x1, x2, x3, ela está cifrada, então, se os dados estão cifrados, a saída, o output lá, o y, no caso, dessa rede específica, ela é cifrada também, mas para eu fazer uma operação, por exemplo, homomófica, com dados cifrados da entrada, eu tenho que cifrar os pesos, e eu tenho que cifrar o que a gente chama de bias, né, o bias, é uma tendência para uma coisa ou outra que a gente põe naquele somatório, o próprio somatório, né, que aqui vai ser um tipo de produto interno, que você tem os pesos, né, e as somas, tem que estar tudo cifrado, e finalmente, a função de ativação, talvez a parte mais difícil aqui desse processo todo, tem que estar cifrado, que também não é um problema, porque no pior caso, você faz uma aproximação por série de Taylor, então, assim, não é um problema fazer isso cifrado. Então, toda a tua rede está cifrada, então, esse modelo aqui que você está vendo todo cifrado, eu posso entrar dados cifrados, sai dados cifrados, e quem está lá com a rede neural que recebeu e processou essa informação, sabe nada, tem informação zero da rede, isso é muito interessante. só para enfatizar, no caso do hospital, eu tenho lá a minha mensagem, eu encripto com uma chave privada, então, ele vai estar encriptado aqui, e eu mando para uma nuvem computacional que pode ou não ter uma rede neural, aí depende do que ele vai fazer, no nosso caso aqui, com inteligência artificial, uma nuvem computacional, e aí a nuvem processa os dados cifrados, ele não tem como cifrar porque não tem a chave secreta, a chave privada, só tem a chave pública, então, foi cifrado com a chave pública, desculpa, ele não tem a chave privada, ou secreta, e aí ele vai dar um F linha de E, quando eu decifro, quando eu decifro aqui, mas eu só posso decifrar porque só eu tenho a chave secreta, ou privada, quando eu decifro, aí eu tenho o F de M, F de M é o que eu queria calcular, por exemplo, se eu tenho tal problema de saúde, só que eu não posso calcular F de M porque eu não sei como é que calcula F, eu não tenho informações médicas para calcular, quem tem é a nuvem computacional, mas, por outro lado, eu não queria dar a minha informação privada aqui sobre o meu estado de saúde, a mensagem aqui do meu estado de saúde, e a nuvem pode calcular isso, calculou isso aqui nesse modelo, sem precisar dessa informação, então ela me retornou FM, e eu simplesmente vejo a FM, eu ou o hospital, isso não necessariamente tem que ser uma coisa do paciente, pode ser uma coisa do médico, o médico simplesmente quer mandar, tem um estudo em outro país, que consegue analisar com tais informações, se uma pessoa tem ou não tal tendência, ou tem ou não tal problema, mas você não vai mandar os seus dados no paciente, no hospital vai mandar para um outro país, não deveria, às vezes pode até acontecer, se você olhar na agenda de alguns hospitais, você vai ver que acontece, mas não deveria, e aí o que acontece? É possível que ele faça isso? Ele pode alegar, não, porque eu preciso, porque é para a saúde, é importante o paciente, é uma questão de vida ou morte, eu preciso ceder esses dados, não existe esse dilema, esse dilema não existe, esse dilema existe se você falar assim, ah não, eu preciso fazer um processamento que demora mil dias, vai demorar um milhão de dias, realmente existe, mas em geral, pelo menos os problemas que eu conheço são muito rápidos, os problemas que são lentos são problemas, por exemplo, de petróleo, eu quero fazer um escoamento de uma bacia, uma coisa gigante, de petróleo, aí é lento, mas problemas, eu quero ver qual é a probabilidade de ter tal câncer, isso é relativamente rápido. Bom, então o que eu quero enfatizar aqui é que a inteligência artificial é como um trator, o trator pode ser inteligente, depende do ponto de vista, é uma ferramenta muito importante que nós não podemos deixar de trabalhar com ela, se nosso país, por exemplo, não tiver equipado com essa ferramenta e dominar essa tecnologia, a gente vai importar trator e aí a gente vai vender coisas muito baratas e comprar coisas muito caras. Então, esse é o foco aqui mais importante, apesar de existir vários desafios, apesar de existirem vários problemas relacionados a IA, problemas até do desconhecimento, não tem jeito de fugir dessa ferramenta, por quê? Porque se nós falarmos, olha, eu não vamos usar, por exemplo, inteligência no Brasil, porque a gente não sabe como é que essa inteligência artificial funciona direito, a gente não sabe o que está, todas as respostas que um chat EPT, por exemplo, pode dar. Eu não sei isso. Aí eu vou ficar altamente defasado. E note um detalhe importante que eu falei aqui de todas as respostas. Especificamente, o chat EPT, ele aprendeu programar computadores sozinho, com um efeito colateral. Então, existem vários efeitos colaterais, não sei se a palavra correta é efeito colateral, mas assim, existem várias coisas que surgem naturalmente, como, por exemplo, aprender a programar computadores, que não era esperado. Ele aprendeu, por exemplo, simular uma caixa, um caixa eletrônico de banco. Então, a pessoa pode pensar que está mexendo caixa eletrônico de banco e é o chat EPT que está simulando. Ele aprendeu a simular um sistema operacional Linux. Então, você pode dar comandos do Linux e ele vai dar a resposta como se fosse o Linux. Mas não é. Na verdade, é uma inteligência artificial te dando resposta. A mesma coisa de eu estar do outro lado do computador, você dá um comando e eu escrevo a resposta. E você pensa que você está dando comando para a máquina. Você não está dando comando para a máquina. A máquina está te dando respostas que ela quer. Então, se ela falar assim, olha, que ela quer, que ela entendeu. Bom, em resumo, não é nada mágico. Se você olhar para um grafo, se você olhar para a matemática, é a mesma coisa se você ter um monte de IF. Só que é um número tão grande de IFs que a gente perde o controle. E aí fica interessante. Bom, essa ferramenta é super importante para a gente. Essa mensagem final. Spaciba, xexê, thank you, merci, danke, obrigado. Estamos aí. excelente, professor. Muito, estou muito feliz aqui de ter podido ouvir sua aula em primeira mão. Quero aproveitar e me apresentar propriamente. Fabiano Tonaco Borges, eu sou professor do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Mato Grosso, cofundador de LA e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Positiva do Complexo Industrial da Saúde 4.0 e INCT Texas 4.0, esse nome grande que é sediado na UFPE, que também coproduz essa palestra, entrevista que estamos fazendo aqui com o professor Fábio Borges de Oliveira. Eu gostaria inicialmente de convidar o doutor Luiz Viana, sobrinho, para fazer seus comentários e perguntar ao professor Fábio. Bom, meus parabéns, foi excelente. Realmente, eu quero agradecer muito a sua presença, professor, nesse nosso ciclo aí de entrevistas e começar protestando um pouco, porque eu falei com o Fabiano que nós temos aqui três mulheres e eu que teria que começar. Achei deslegante, mas ele falou que era protocolar pela questão dessa coisa de presidência que me arrumaram nesse grupo. e fugiu um pouco da provocação que o senhor fez logo no começo, porque eu gosto muito de filosofia, saí da medicina, fui fazer bioética por causa disso. Aí você começa logo perguntando de vida e criando umas iscas, eu vou usar uma frase do Floride que eu até anotei aqui, que ele diz não faça perguntas absolutas, pois elas apenas criam a confusão absoluta. Então, vamos sair desse negócio de... Eu acho que faz debate sobre vida e inteligência, a gente não acaba hoje. eu gostei muito também da sua palestra, eu vim preparado a partir do que eu vi na sua apresentação no Congresso, num grupo de trabalho que teve sobre isso, o senhor fala da questão do trator e eu quero fazer duas perguntas rápidas. A primeira, assim, a gente já é conhecida a fala de que os dados são um novo petróleo, né? Isso é da virada aí dessa década. Então, a primeira pergunta é uma pergunta bem política da sua área. quer dizer, o Brasil está preparado para descobrir o seu pré-sal nessa área? Quer dizer, na sua opinião, nós temos condições de fazer um caminho como nós estamos fazendo na área do petróleo, quer dizer, descobrir uma linha, obviamente, não para liderar, mas nós temos, aparentemente, pelo menos é o que eu vejo na área de saúde, dois grandes polos, um polo ocidental aqui no Vale do Silício e o outro polo da China, Índia, mais propriamente a China em saúde digital. nós temos como entrar nessa briga com uma posição de não dependência de compra de tratores? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, talvez um pouco mais técnica, quer dizer, é uma coisa que me interessa muito, eu não sei se eu conheço o conceito de expossoma, que é o que vem se falando de a influência, quer dizer, a percepção e a computação e começar a contabilizar dentro dos dados de saúde, também os dados ambientais, tudo aquilo que a saúde brasileira, o movimento sanitário, pensa, quer dizer, que são os determinantes sociais e agora, com esse armamento, com o poder da computação, a gente poderia trazer isso para essa circulação de dados. Então, eu penso muito nisso, se nós já poderíamos estar desenvolvendo alguma coisa para trabalhar com o expossoma dos cidadãos e a segurança disso e deixaria engatilhado nessa pergunta, o que o senhor pensa diante disso nas modalidades de controle de dados que o senhor falou na área de saúde, ainda da permanência no Ministério da Saúde em alguns órgãos federais que debatem ainda a questão do Open Health. Então, são as duas perguntas que eu... Desculpa, a segunda pergunta, não peguei o final, permanência do... É, permanência ainda de debates, como eu fui convidado recentemente o debate da FGV e da Fiocruz para ainda discutir o Open Health, que foi o plano que lançaram no ano passado de trocas de dados pessoais, quer dizer, colocar os dados de saúde pessoais num modelo de mercado ou de valorização como é o sistema... E isso a própria... A doutora Anistela, quando apresentou os programas do Ministério da Saúde, falou que isso ainda sobrevivia lá dentro do Ministério da Saúde esse projeto do ano passado. do ponto de vista de segurança, eu deixo isso para debate aqui na mesa. Bom, então, o primeiro ponto é muito interessante, foi até muito interessante a analogia que o senhor fez com o petróleo, porque a gente precisa do Petrobras. Eu imagino, eu não consigo imaginar o Brasil sem a Petrobras, o que teria sido de nós. O Instituto Nacional de Tecnologia, que é um irmão, digamos assim, do LNCC, que é da área Tecnologia, o LNCC Computação, ele extraiu a primeira amostra de petróleo do Brasil, e foi porque acreditavam que não tinha petróleo no Brasil. Mais tarde, o carro a álcool, um pesquisador desenvolveu a tecnologia, entrou num carro a álcool e foi do Rio a São Paulo com o Carambeck, na época, para mostrar que você consegue chegar em São Paulo com álcool. Então, assim, o INT foi muito importante em todo o desenvolvimento da Petrobras, apesar de a gente não conhecer o INT, não estar no background, mas eu gostaria que o LNCC, eu, em especial, tivesse esse empuxo, porque eu falei isso no Senado, nós precisamos de uma Petrobras de IA. Esse é o ponto. Nós precisamos de uma Petrobras de IA. Então, nós temos capacidade, nós temos pessoas excelentes no Brasil, excelentes, trabalhos surreais, nós desenvolvemos coisas, às vezes, não é publicado, às vezes, não aparece, às vezes, ou às vezes, é, nem é dado a devida importância. Um dos grandes exemplos que se tem, por exemplo, o César Lattes, uma coisa mais antiga, na área de física, ele não ganhou o Nobel, mas quem fez um trabalho em cima do trabalho dele ganhou. O cara republicou, assim, explicando, mas o trabalho original, o trabalho dele, não ganhou o Nobel, foi um grande equívoco da ciência, um grande equívoco, mas mostra, o César Lattes fundou o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, a BBF, aqui no Brasil, que tem uma influência danada em toda a pesquisa no Brasil, em todas as universidades. Então, nós temos pessoas de ponto. Nós exportamos, ex-alunos nossos estão trabalhando lá fora, fazendo coisas de ponto. nós temos recursos humanos. A questão é manter esses recursos humanos dentro do Brasil, isso é uma coisa mais complicada, digamos assim, e termos uma Petrobras. então, a gente tem que ter uma ANP, Agência Nacional da Petróleo, a gente precisa ter um sistema parecido, uma Agência Nacional da Inteligência Artificial, a gente precisa ter, ou de computação, que seja mais ampla, a gente precisa ter uma Petrobras da Inteligência Artificial. Então, isso é um ponto. Um outro, na segunda questão aqui, da questão dos dados de saúde, isso é uma coisa muito antiga, de compartilhar dados de saúde. O meu entender é que não é necessário você compartilhar dados, e é até perigoso compartilhar certos dados. Por exemplo, a gente tem dados sobre o Brasil que jogam o Brasil lá embaixo, teste de PISA. Quantos anos nós vamos mal no teste de PISA? Teste de QI. Eu sei que QI não mede nada, mas é um teste. E aí você pega o QI médio do brasileiro, é assustador. Então, esses testes jogam a gente para baixo. Aí você disponibiliza dados de saúde, vão jogar a gente mais para baixo, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado com esses dados. E eu não vejo essa necessidade, como eu tentei explicar aqui nas transparências, existem técnicas onde você pode aprender com os dados, você pode treinar uma rede neural sobre dados médicos, sem precisar dar os dados médicos. Agora, eu já conversei com gente no Ministério de Saúde sobre isso e em especial um pesquisador, falou assim, não, a gente gosta de ver os dados, a gente gosta de olhar diretamente o nome do paciente. É bom, tem que parar de querer ver o nome do paciente, mesmo que você não conheça o paciente, fulano, você não conhece fulano, não importa, mas você tem que trabalhar no escuro, assim, sem ver esses dados. agora, não tem problema nenhum você apagar a luz e trabalhar, você trabalha plenamente, bem, com a luz apagada. Você pode trabalhar, por exemplo, como eu dei o exemplo de criptografia homomórfica, você está trabalhando aqui com um conjunto, você está trabalhando em outro conjunto, você não entende nada do outro conjunto, você faz o que você precisa fazer e volta só o resultado. Então, eu acho temeroso toda vez que se fala em compartilhamento de dados, principalmente de saúde, e eu acho que isso pode ter um impacto muito negativo para o país, muito negativo, entendo a necessidade, entendo as questões de compartilhar dados, de aprender sobre novas doenças, acho importantíssimo, mas eu acho que a gente, como eu dei o exemplo do teste de QI, torre de piso, teste de piso, você tem que tem que tomar cuidado. Genial, muito obrigado. Priscila. Professor, excelente a apresentação, novamente, acho que a gente aprendeu muito, e eu tenho duas perguntas para fazer, que acredito que tenham relação com o que o senhor estava falando agora e com as perguntas do Luiz também. A primeira seria, o senhor falou sobre a necessidade da criação dessa agência reguladora de IA, eu queria saber a sua opinião sobre a expectativa que há em a NPD ser essa agência reguladora, que a NPD tem falado em regular a inteligência artificial aqui no Brasil. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta sobre os efeitos colaterais da IA, principalmente na saúde. em outra oportunidade, eu escutei do senhor sobre uma falta de cuidado em gerar sofrimento, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, se um exemplo que a gente pode apontar seria a discriminação em razão do uso dos dados, que poderia também estar gerando essa falta de cuidado, e, enfim, falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, está no Congresso agora, especificamente no Senado, estão discutindo sobre o marco da inteligência artificial, assim como teve o marco da privacidade, são assuntos extremamente importantes de se discutir. Então, no meu entender, a discussão sobre a privacidade, ela, a lei gerou uma discussão que é mais importante do que a própria lei. O impacto dessa discussão é mais importante do que o impacto da própria lei. Então, é super importante essa discussão dos dois casos, da privacidade e da inteligência artificial. Mas, veja, que tudo que a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de privacidade. Isso significa que existe algum problema no marco da privacidade. Porque, se a gente não estivesse mais falando sobre privacidade, agora a gente está falando sobre outra questão de IA, independente de privacidade. Então, existem problemas ali que têm que ser tratados. Existe uma agência, as leis são muito parecidas, os dois marcos são muito parecidos, os dois marcos prevêem uma agência. Todo mundo está, certamente, as agências, que seja, as agências, quem está querendo se tornar agência de IA, ou seja, quem já é agência da privacidade, eu acredito que todo mundo está fazendo o melhor que pode, dentro das limitações do executivo. Eu estou no executivo e vejo as dificuldades, nós temos muitas dificuldades, inclusive, contratação de pessoal, vamos ter um concurso agora, depois de 11 anos, sem contratar ninguém, isso vai corresponder a 74% da força de trabalho. É um concurso alto, é um número muito alto de gente. Então, assim, imagino que essas, seja quem for, a agência que fique, ou seja, todo mundo tem suas grandes limitações e vão enfrentar problemas. O que seria importante é que essas, que fosse diferente, né, porque, na verdade, é uma entidade, é uma, eles chamam de autoridade, a palavra técnica, autoridade, autoridade de privacidade, autoridade de inteligência de geral. Então, não é uma agência, já começa por aí, meu entender é que deveria ser uma agência, como, por exemplo, o caso que a gente fez a analogia ao petróleo. Por quê? Porque uma agência tem uma certa liberdade, né, é diferente a forma como funciona. Segundo, não deveria ser uma autoridade, uma agência, no sentido de polícia, de fiscalizar. Quem tem que fiscalizar é a polícia, você não manda para a polícia, você manda para o Ministério Público, olha, tem aqui um hospital, tem aqui não sei o que, fazendo isso errado. É eles que têm que fazer isso. Agora, você precisa estabelecer marcos importantes, né, olha, certas coisas, e principalmente ensinar, certas coisas, você não precisa fazer dessa forma, você pode fazer de outra forma. Porque muita gente não sabe, por exemplo, que existe criptografia homomórfica, por exemplo. Você falar em DCNets, pior ainda. Se a pessoa não sabe que existe criptografia homomórfica, em DCNets, é muito menos falado. Então, eu acho que tem que ter, realmente, algumas instituições trabalhando nisso, puxando essa questão, principalmente, estipulando como as coisas devem ser feitas, boas práticas, muito mais do que, por exemplo, fazer um papel de polícia, de polícia da E.A., ou polícia, ó, aqui, ó, o chato de EPT deu uma resposta errada, vamos processar agora. Bom, teve uma empresa aí de, de, muito famosa que, que ela vende um sistema e desenvolveu uma inteligência artificial e a inteligência artificial falou assim que prefere o sistema do concorrente. Quer dizer, por quê? Porque uma inteligência artificial tem uma certa autonomia, ela, ela analisou lá vários aspectos, né, e ela, ou até pela popularidade na rede, pelo que as pessoas usam, pelo que as pessoas falam, e essas inteligências, elas aprendem coisas certas e coisas erradas, isso é difícil controlar. Por exemplo, se você perguntar para o chato de EPT uma equação diferencial, ele vai responder corretamente. Por quê? Porque quem ensina inteligência, ou quem ensina equações diferenciais, por exemplo, na rede, tem uma certa autoridade, ensina com uma certa precisão. Agora, se pergunta uma operação básica, lá, mais, menos, vezes, dividido com parênteses, já fica perdido. Normalmente, dá uma resposta errada, por quê? Porque tem um monte de gente na internet postando que acha que tal conta que não sei o quê, discutindo se 2 mais 2 é 22 ou é 4. Então, quer dizer, fica difícil, assim, até treinar a inteligência artificial. Então, focando aqui no ponto, o meu entendimento é que precisam ser revistas essas leis, tem que tomar muito cuidado para não travar, como eu falei, a questão de um trator porque se você coloca regulamentações, se você coloca uma autoridade, você pode simplesmente falar com, por exemplo, a questão da privacidade, a autoridade, ela dá um trabalho muito maior para o servidor público. Então, tem um lado bom da discussão no servidor público, agora tem que fazer cursos daquilo, tem que fazer um monte de atividades que já é lotado. De repente, vai vir, agora você tem que entender o que é uma rede computacional, o que é um transformer, não sei o que, gente, o servidor público em geral não precisa entender o que é um transformer para usar uma inteligência artificial. Então, tem que tomar cuidado para não sobrecarregar o sistema público. Imagina que daqui a pouco o médico vai ter que ficar perdendo tempo em vez de estar lá cuidando do paciente para discutir certas coisas diárias. então, eu não, particularmente, eu vejo que precisam, a gente precisa trabalhar nessas leis, tanto de privacidade quanto de, no marco, da inteligência artificial, e aí, independente de quem vai ser a autoridade. Excelente, obrigado, professor. Eu vou convidar agora a Juliana, Juliana Gomes para fazer a sua pergunta, em seguida, a Fabiana. Certo, obrigada, Fabiana. Na verdade, eu queria fazer um comentário e uma pergunta. O comentário, na verdade, é que eu acho que casou exatamente o que você comentou sobre o Brasil, tem muitos profissionais que produzem, trabalham com inteligência artificial e muitos não estão ficando aqui no Brasil, né? E aí, por coincidência, não sei se você chegou a ver ontem, saiu uma reportagem da BBC News, e ele falava exatamente disso, porque foi feita uma pesquisa, e aí foi feito um ranking, na verdade, internacional sobre quem trabalha com inteligência artificial, e o Brasil, ele ficou em 21º no número de talentos de inteligência artificial, e o 20º, inclusive, é a China. Então, a gente ficou muito bem posicionado, digamos assim, como profissionais que trabalham bem com IA. Mas aí, quando foi se avaliar o investimento, a inovação, a implementação dessa inteligência artificial, a gente caiu muito no ranking. E aí, a reportagem traz exatamente isso que você falou, sobre ter essa fuga de cérebros de inteligência artificial do Brasil. Então, o pessoal se capacita, e outro no Brasil trabalhando remotamente para empresas e startups estrangeiras, ou vai embora, porque é onde se tem esse incentivo. E aí, enfim, é muito triste isso, né? Vamos trabalhar para reter esses profissionais aqui e produzir para a gente, né? E a segunda coisa, entrando aí mais da minha pergunta, pensando nesse contexto que vocês estavam falando de digitalização da saúde do Brasil, dos sistemas de saúde, e ao mesmo tempo a gente está aí com esse medo de trabalhar com a inteligência artificial, essa necessidade de regulamentar, e aí, simultaneamente, a gente tem as empresas privadas que estão concorrendo na frente, Estão trabalhando e estão investindo. E aí, talvez, o medo aí, a gente chegar no ponto de precisar compartilhar esses dados com esse pretexto de qualificar o sistema de saúde, mas que essas pessoas podem utilizar o dado da forma que lhe for conveniente, com o propósito que elas quiserem. E aí, eu lembrei desse caso aí da pesquisa do Reino Unido, que também vocês devem estar acompanhando aí, porque todo mundo está falando da Our Future Health, que é essa pesquisa aí que estão pegando dados de mais de 5 milhões de voluntários no Reino Unido, coletando dados clínicos, tudo. E aí, a empresa tem falado mil documentos aí sobre segurança de dados, tem sido feito, tudo mais. E aí, assim, eu fiquei curiosa porque eles colocaram, dizendo que estão fazendo uma forma de desidentificação dos dados, que não é anonimização. E aí, eu queria saber se fosse possível você comentar um pouquinho essas diferenças para a gente desses métodos. O que é exatamente essa desidentificação? Se ela se encaixa a LGPD, por exemplo, ela está regulamentando essa desidentificação dos dados ou não? E para mim, assim, foi muito confuso entender isso, porque eles, inclusive, estão coletando os dados de exames de sangue. Então, eles estão fazendo sequencialmente DNA. Então, como é que é isso? Poxa, eles estão desidentificando os usuários, mas eu tenho o DNA dele. Isso já não está identificando o usuário? E aí, enfim, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso nessa parte da saúde aí. interessante, Juliana. Bom, primeiro, sobre os profissionais, os brasileiros. Eu acho que essa métrica sempre tem seus problemas, né? Então, por exemplo, saiu recentemente os cientistas mais influentes do mundo, dois brasileiros estão aqui no LNCC do número de 40. Então, assim, de 40 pesquisadores internos, mil e tantos no mundo. Mas, mesmo assim, dois aqui é uma densidade muito alta. E a gente brinca que, dependendo da métrica, sempre tem alguém do LNCC. Por quê? Porque aparece uma pessoa ou outra em métricas diferentes. Então, essa métrica que fala, por exemplo, que a gente está em número 20, eu acho essa métrica muito pessimista. Mas pode ser um cenário atual, é um cenário atual. Mas se você olha, por exemplo, brasileiro, já há muitos anos atrás, mesmo antes da internet, eu já programava e as pessoas falavam assim, nossa, como é criativo. Nós somos muito criativos para programarmos computadores, para muitas coisas, mas especial aqui no assunto, para programarmos computadores, para a mesma coisa. O pessoal, a gente via na hiperinflação, o pessoal conseguia desenvolver algoritmo para cuidar de 5 mil itens no mercado e controlar, ainda com inflação e com tudo mais, a gente sobreviveu. Então, existe muita criatividade como fazer esses algoritmos. Então, nós exportamos gente, como eu falei, a gente tem colega, ex-alunos, o colega aqui, concursado, que largou o emprego federal para estar lá fora trabalhando com inteligência artificial. Então, a gente forma muita gente. Então, eu acho que essa métrica, a gente está em 20 dentro de um cenário, eu não sei quais são os pesos que foram usados na métrica, mas eu acredito que a gente poderia estar ali no pior caso no top 10, no pior caso, dependendo de como isso seja guiado. Bom, segundo ponto quanto à agência ali, como eles fazem essa de-anonimização, eu não sei o que eles usam, qual é o ritmo que eles usam, o que eles estão usando, até porque, imagino que também não vão contar, é um sistema privado. Agora, você pode sim ter o DNA das pessoas e não saber quem é a pessoa. Por exemplo, você pode trabalhar, eu dei o exemplo de homomorfismo, você trabalha no outro conjunto, então, você cifra as informações. Alguém tem uma chave privada que consegue voltar essas informações. Então, alguém poderia voltar essas informações. Uma coisa que é muito usada, que é a anonimização, qual é a grande diferença, por exemplo, dessa criptografia homomófica que eu estava falando, que é muito badalada, e do anonimização. Anonimização é simples, eu simplesmente tiro o teu CPF e coloco um outro código. Então, eu tenho todos os dados lá, todos os dados sanguíneos, DNA, pressão, todos os dados médicos, só que eu não sei de quem é. E aí, eventualmente, eu vou tirando outros dados que podem identificar a pessoa. por exemplo, o CEP de onde ela mora. Então, eu posso retirar, porque se eu juntar o CEP com a data de nascimento, eu já posso saber quem é a pessoa. Então, eu tiro o CEP, eu tiro a data de nascimento, eu coloco uma variação na data de nascimento, nasceu no ano tal, mas não sei exatamente, está naquela região, mas não sei exatamente. Então, isso é anonimização, de forma geral, onde as pessoas trocam algumas informações para que a pessoa não seja identificado. Agora, quando você está usando anonimização, não é necessariamente criptografia, simplesmente você omitiu algumas informações ou trocou. Agora, quando você está trabalhando com criptografia, aí você tem essas três técnicas aqui, por exemplo, que eu falei, eu não sei exatamente o que a empresa está usando, mas sempre você tem uma pessoa, então, se no caso do dado médico porque eu falei que eu submeto meus dados, ele processa, eu volto, eu tenho a chave, então, eu posso decifrar. Eu não acredito que essas pessoas todas estão tendo suas chaves e as suas informações para elas controlarem, porque eles estão coletando de várias pessoas, eu não acredito que seja esse o sistema. Se eles estão usando criptografia, o que eles estão fazendo é que existe uma pessoa que tem essa chave, que abre o cofre, digamos assim, que abre os dados e essa pessoa não necessariamente está ali trabalhando diretamente, poderia ser, por exemplo, uma autoridade, uma autoridade que controla, tudo ela poderia ter essa chave e ela controla, ela faz, inclusive, troca de chaves para uma pessoa, para outra pessoa poder decifrar o resultado, a gente chama isso de proxy, mas poderia ter essa autoridade, mas a questão é, eu também não acredito que exista essa autoridade lá fazendo isso. Então, assim, eu não sei exatamente o que eles estão fazendo, existem soluções técnicas, existem soluções de criptografia, a anonimização tem problemas, como, por exemplo, você mesmo identificou a questão do DNA, então, se eu anonimizo, tem o DNA da pessoa XYZ, mas, se eu conseguir bater informações de DNA, eu sei exatamente quem é a pessoa depois, assim, olha só, encontrei esse outro banco de dados que também tem esse DNA, ah, é dessa pessoa que mora na rua tal, então, posso cruzar dados, relacionar dados de diferentes bancos de dados. Não sei se eu consegui responder essa pergunta. Sim, claro, obrigada. Obrigado a você. Vamos convidar a Fabiana para fazer sua pergunta. Obrigada, Fabiana, obrigada, professor Fábio, pela apresentação, foi muito interessante para aprender as questões mais técnicas, né? E, bom, com base em tudo que já foi falado, e como eu fiquei por último, eu vou fechar com uma pergunta sobre a questão, assim, pensar em planejamento, planejamento, o que o Brasil tem que fazer em termos de planejamento para a gente ter essa Petrobras, da IA, pensando na questão da soberania digital, né, também, que, assim, tanto pela via da educação, que profissionais a gente tem que formar, o que as pessoas que estão ainda hoje na educação básica têm que começar também a estudar para ajudar a formar essa infraestrutura, né? E, em termos, uma segunda pergunta, porque tudo isso que o senhor falou sobre a criptografia, eu fiquei pensando sobre a blockchain, e se a blockchain poderia estar no centro dessa infraestrutura para que, digamos, toda essa comunicação e transferência, ou seja, no sentido de que a blockchain possa ser a grande infraestrutura que realmente protege os dados nesses sistemas que virão, né? Obrigada. Obrigado pelas perguntas. Bom, vamos lá, o que a gente precisa formar, né? Algumas pessoas, sei lá, aprendem a programar computadores sozinhas, a inteligência artificial também, né? Então, a inteligência artificial hoje, ela já, ela não cria programas tão sofisticados, mas, por exemplo, programa até para um futuro computador quântico, que é o que já são pouquíssimas pessoas no planeta que programam para um computador quântico e é muito difícil. Tem um colega meu que até brincou, ele falou assim, professor, ele falou assim, olha, quando o computador quântico chegar, eu vou pedir minha aposentadoria, porque não dá mais. É muita mudança. Então, a questão é que, da mesma forma como se estudam muitos tipos de matemática, tem muita coisa em matemática que a gente estuda no colégio, por exemplo, números complexos. Números complexos é muito importante, por exemplo, para você descrever a força de levantamento do avião. É muito importante, por exemplo, se você fizer engenharia elétrica. Você vai usar números complexos mais que qualquer matemático. Agora, para quem vai fazer medicina, por exemplo, área de saúde, para que você estuda números complexos? Então, a aplicação não é tão visível, mas é muito importante estudar, porque isso mexe com o cérebro da pessoa. Isso coloca a pessoa no estado mental como jogar um xadrez. É importante jogar xadrez. Desenvolve o cérebro. Existem vários estudos relacionados com isso. A pessoa pensa diferente, programa a vida dela diferente, ela age diferente. Então, estudar números complexos vai mudar a vida da pessoa. Agora, não necessariamente você vai aplicar isso na sua vida pessoal, estudando, por exemplo, o caso particular aqui dos números complexos. Existem várias coisas. Agora, similarmente, se eu for, por exemplo, aprender computadores, no futuro breve, aprender a programar, isso não é necessário. Mas, entender como isso funciona, desenvolver a mente para entender, é importante. Porque, se não, imagina, normalmente, a gente vai atrofiando. A gente, na época da, sei lá, caveman, os homens das cavernas, a gente fazia um monte de exercício, corria atrás do tigre, ou do tigre, e aí, você tinha uma vida um pouco agitada. E, normalmente, o corpo responde a isso. E aí, a gente vai ficando sedentário, sentado, começa a desenvolver alguns problemas, até de coluna, de tal, ficar sentada. Quer dizer, o corpo vai se acostumando com aquilo. E, se a gente simplesmente falar assim, eu não preciso pensar. Tudo vem na minha mão. Então, assim, é necessário estudar um monte de coisas para nós nos desenvolvermos. Nós podemos até nos desenvolver muito mais rápido interagindo com uma IA do que, por exemplo, interagindo com pessoas. Porque a IA pode te dar respostas rápidas, de boa qualidade, em vários idiomas. Você pode aprender um monte de coisa e desenvolver isso. Agora, eu vou usar isso para o trabalho? não necessariamente. Agora, é importante você ter esse estado mental. Então, eu entendo que não é necessário fazer um curso, por exemplo, de, olha, vamos formar profissional para trabalhar com isso. Isso aí, eu acho que não... Bom, achei perdida essa corrida. Agora, você tem que formar profissionais que tenham noções, por exemplo, aquela velha história do ensino médio, generalista, do colegial que se falava antigamente. Então, você estuda um monte de coisas. Na época da minha mãe, a mãe estudou latim, francês, inglês, no ensino médio. Então, no colégio público. Então, isso ajuda a pessoa a desenvolver. Não necessariamente a pessoa vai falar latim, vai falar inglês, vai falar francês, mas ajuda muito na vida da pessoa. Eu acho que a gente tem muita coisa para estudar, matemática, computação, tem que estudar, mas em termos de desenvolver o cérebro, não em termos profissionais para atuar com aquilo. Porque senão a gente vai perder essa corrida. A outra questão que você colocou, poxa, deu um stack overflow aqui, perdi a pilha. Qual que era mesmo? Desculpa, a segunda pergunta? Sobre? Era sobre isso, como a gente construir essa infraestrutura para ter uma IA, digamos, soberana, uma Petrobras, Petrobras, da IA. E se a blockchain, onde está na... exatamente. Então, assim... Deixa eu adicionar também, professor, uma pergunta? Sim, vamos fazer esse esforço todo para superar o colonialismo que nós estamos submetidos. É uma inferência minha. E reduzir a pobreza, a gente precisa colocar nossos esforços enquanto nação para reduzir a pobreza. O professor Luz Viana tem uma proposta que nós temos que fazer uma reforma sanitária digital focada, que é a grande oportunidade, a janela que nós estamos tendo de nos desenvolvermos, cujo foco é eliminar, erradicar a pobreza do Brasil, considerando que nós somos naturalmente ricos. Então, eu amei essa história da Petrobras, da IA. Só para registrar aqui. Tá, vamos lá, então, uma investigada vez. Então, voltando aqui primeiro ao blockchain. O blockchain é uma infraestrutura que funciona como cartório. Então, hoje, nós poderíamos acabar com os cartórios. Só que não vamos acabar com os cartórios. Existem diversas coisas envolvidas, diversos problemas envolvidos em acabar com o cartório além dessa infraestrutura de cartório. Então, o blockchain funciona, pode funcionar como novo cartório, por exemplo, da inteligência artificial. Sim, pode funcionar. Pode funcionar como para você fazer acordos de dados, contratos. Sim, é uma infraestrutura bem robusta. Uma infraestrutura bem robusta e que deveria ser mais usada. Ela é usada, por exemplo, em documentos digitais. Eu acredito que o governo tenha aprimorado essa técnica, mas, veja, é difícil, por exemplo, a TV de LCD, ela ficou mais barata, é mais barato produzir uma TV de LCD do que produzir uma TV de tubo de imagem. logo depois, foi lançado. Só que demorou anos até ela se baratear, porque você tem todo mundo, um mercado, uma infraestrutura, peças, e uma coisa carro. Um motor de um carro elétrico, você pega numa mão. Você pode ter quatro motores em cada roda, um motor pode estar dentro da roda, tão pequeno que é, mas tem porto-mal lá na frente e atrás. Então, não dá para comparar a quantidade de material que você usa para fazer um motor elétrico e um motor a combustão. Claro, um motor elétrico precisa da bateria, a bateria é o segredo do business, é o grande X da questão. Mas, mesmo com a bateria, acaba sendo mais barato você produzir um carro elétrico do que um carro a combustão. Só que você não vai trocar isso do dia para a noite. Você tem uma infraestrutura, você tem um monte de fábrica, você tem um monte de... Então, são exemplos de que nossa sociedade não vai trocar os cartórios do dia para a noite. O importante é que as novas infraestruturas, ele não cria um cartório novo, por exemplo, de dados, baseado, sei lá, uma autoridade que vai ser um cartório. Não, é importante não fazer a coisa errada, fazer a coisa do modelo novo. Mas, não vai... É difícil trocar, porque existem questões culturais, então, às vezes, demora uma geração para você conseguir trocar certas coisas, mais pelas pessoas do que pela técnica. e aí entra o que o Fabiano puxou, da Petrobras, por exemplo, eu acho fundamental, a gente tem que ter... Agora, é difícil, a gente aqui no laboratório tem contribuído muito, tem vários Fábios contribuindo muito para isso, discutindo vários assuntos dentro do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, dentro do Senado, do Congresso, de forma geral, as pessoas estão discutindo. Agora, temos várias dificuldades, temos várias dificuldades, entre elas as culturais, conhecimento de técnica, de visão, porque, por exemplo, há poucos anos atrás, antes da pandemia, tinha muito professor universitário aqui no Brasil, que trabalha na área de energia ou computação, e ele fala assim, ah, nunca vai ter carro elétrico no Brasil, próximos 100 anos não tem carro elétrico no Brasil, então, aqui na frente do laboratório, um vizinho para um Tesla, para um carro elétrico da Tesla, que já não é um carro comum, é um carro raro. Então, aí a gente está aumentando rapidamente, e mudou, depois da pandemia, todo mundo viu a necessidade, e está todo mundo fazendo esforço, mas o que eu quero dizer é que existem pessoas de autoridades, científicas, que estavam defendendo que no Brasil a gente não, no Brasil, ou na Alemanha, por exemplo, na Alemanha, em menos de 10 anos, trocou tudo, aí, mas no Brasil é diferente. Então, existe um, por exemplo, Fabiano, você falou colonialismo, eu não gosto de falar colonialismo, acho que isso é, é um termo que nos foi ensinado, que é ruim, porque se eu falar assim, eu sou uma pessoa limítrofe, meu QI é 130 e a inteligência artificial é 150, por exemplo, né, eu sou uma pessoa limítrofe, eu sou um coitadinho, então já vão me ver como um coitadinho, então é melhor falar assim, olha, o mercado não tem sido favorável, mas o Brasil tem feito péssimos negócios há 500 anos, então, tudo bem, nós temos feito péssimos negócios há 500 anos, e vamos parar de fazer péssimos negócios, porque nós continuamos fazendo péssimos negócios, então não é simplesmente, ó, nós somos colônia hoje, não é isso, né, eu não sou um limítrofe e nós não somos colônia, né, agora, é, temos nossas limitações, todos nós, todo ser humano, né, nós temos que trabalhar para, para superar isso, e, então, tem muita dificuldade, é, tem muita influência, por exemplo, de empresas, né, a empresa, ela não tem interesse, por exemplo, é, certas regulamentações, seja de privacidade, ou seja, de, né, certas empresas não tem interesse, por que que os dados tem que ficar no Brasil, né, se eu posso levar tudo lá para a minha nuvem, né, então, a nuvem sai mais barato, então, assim, tem que, é que às vezes, o barato sai caro, né, então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tem até um, se vocês olharam, não sei hoje, mas há uns anos atrás, o aplicativo mais baixado nos celulares, né, o mais usado, era o mirror, né, o espelho, que na verdade é a câmera que você vira e se vê, é o espelho, né, olha que espelho caro que a gente está comprando hoje ainda, né, até hoje a gente está comprando espelho caro, então, assim, a gente tem que parar de fazer péssimo negócio, e não adianta, claro que não adianta eu querer competir no mercado dos celulares, mas, por exemplo, carro elétrico é uma coisa nova, computação quântica é uma coisa nova, a própria IA é uma coisa nova, então, vamos abraçar esse novo mercado, agora, eu já falei isso no Senado, já falei isso para algumas autoridades, e eu vou enfatizar aqui, é, de certa forma, a IA é a última onda tecnológica, porque todas as próximas ondas tecnológicas vão ter IA, então, se você perder esse bonde, eu perdi o bonde do carro a combustão, mesmo desenvolvendo a tecnologia do carro a álcool, eu não tenho, o Brasil não tem a condição, ele importa todos os projetos, né, dos carros, tudo vem basicamente tudo de fora, a gente perdeu o bonde do mercado automobilístico, não perdemos o bonde da aviação, a Embraer, terceira empresa maior de aviação, né, está numa competição acirrada agora, mas, é, não perdemos o bonde da aviação, perdemos o, dos carros, né, então, não adianta investir em carro a combustão, o que eu tenho a investir agora? Carro elétrico, não, porque é um novo mercado, né, e a IA é um mercado que a gente não pode perder, porque, de certa forma, essa é a última onda tecnológica, porque todas as próximas ondas que vierem agora, ó, desenvolveu tal coisa nova, fez tal coisa nova, vamos ter agora um robozinho, vamos ter não sei o que, vai ser com o IA, e aí, se você perdeu esse bonde, simplesmente, você não consegue mais acompanhar os outros, tá, e aí sim, a gente fica relegado, né, a um sistema muito ruim, né, um sistema de péssimos negócios, a gente, economicamente, vai estar muito mal posicionado, e isso me preocupa, isso, por isso que eu boto muito medo, daí, ah, eu falo com uma certa ênfase, né, e novamente, como eu falei no Congresso, eu não tenho medo da inteligência artificial, eu tenho medo da falta de inteligência artificial, né, se a gente tiver falta de inteligência artificial, a gente tem que usar isso, porque senão a gente perde mercado, né, e a gente precisa ter um país forte, dinâmico, e rico, até, para ter uma distribuição social de rendas, porque se o país não for forte, rico, não vai ter distribuição de renda, ele não tem o que distribuir, né, então isso é muito importante a gente trabalhar em cima do desenvolvimento, né, seja dessa Petrobras, de IAR, seja, eu imagino que tem que ter todos os agentes, não só um sistema público-privado, agência, você tem que ter todo um um arcabouço para trabalhar com isso, e não adianta nada fazer incentivo fiscal, onde a empresa vem aqui, faz assim, eu vou pegar o incentivo fiscal, vou comprar um computador, ele compra o computador, deixa aqui no Brasil o computador, gasta a nossa energia, né, e os pesquisadores conectam lá fora, e toda a inteligência está lá fora, é mais um péssimo negócio, você está pagando para perder mercado, isso, no nosso arcabouço hoje, de extensão fiscal, isso é possível, isso é possível de se fazer, acho até que explora um pouco a gente, pelo quanto a gente favorece isso, então, a gente tem que tomar cuidado com isso, e, novamente, eu acho que a gente não tem que falar em colonialismo, a gente tem que falar em péssimos negócios, vamos parar de fazer péssimos negócios, esse é o ponto. Professor, excelente, muito obrigado, foi uma palestra brilhante, o debate também com as nossas convidadas, e o nosso convidado também foi a altura da sua carreira, em nome da Estratégia Latino-Americana Inteligência Oficial, eu gostaria de agradecê-lo, agradecer a Luiz Viana, nosso presidente, a Priscila Matsushita, advogada, cofundadora, bioeticista e cofundadora de LIA, a Juliana Gomes, que é engenheira biomédica, doutora em engenharia da computação, e professora e pesquisadora do Laboratório de Computação Biomédica da UFPE, e a Fabiana Cunha, minha chará, minha amiga, designer e cofundadora da Estratégia Latino-Americana de Inteligência Artificial. Também agradecer outras palavras e a Universidade Federal de Mato Grosso, a Procev, que dão suporte e co-produzem essa entrevista. Espero vê-lo em breve, professor, e em outros debates de LIA, e muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação ao país, ao desenvolvimento do nosso país, do nosso Brasil, que nós amamos tanto, e que certamente terá um futuro, futuro melhor para os nossos filhos e filhos e netos, e a gente vai trabalhar duro para que isso aconteça e que a gente não perca essa oportunidade. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. 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 Obrigado.